Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Henrique Brechia, A Guerra do Deserto, certo? Publicação da editora Veneta, formato europeu, capa dura, de janeiro de 2021, certo? Do artista argentino, filho do grande Alberto Brechia, Henrique Brechia. O álbum é composto por seis histórias, certo? Retratando facetas das guerras coloniais, certo? A gente tem uma introdução no livro aqui de Rogério de Campos e depois vamos ter outra introdução de Joan Sasturain, certo? Que é um diretor de Biblioteca Nacional Argentino, certo? Que vão dar pra gente o arcabouço pra poder situar esse gibi, certo? Eles são providenciais pra situar o leitor no contexto de como as histórias foram criadas, certo? E sua importância pra época, e pra nossa época também, certo? Mesmo que aqui nas primeiras histórias, né? A Guerra do Deserto, que abre a edição, e logo depois a gente vai ver também na história seguinte, né? A gente vai ver que coisas são atribuídas aos indígenas como estupro e sequestro, certo? São atribuídas aos indígenas na história. Nessa primeira história que um fazendeiro vai atrás de sua mulher que foi sequestrada pelos índios, fica pensando os índios dos pampas argentinos, né? Os nativos daquela região. E fica pensando os males que ela estaria sofrendo. E na história seguinte, a gente vai ver também, em 1870, o regresso, certo? Falando sobre... Aí tem uma cena bastante forte de um estupro cometido pelo personagem narrador da história, São situações que são vistas, normalmente, como algo imoral e algo injusto, certo? Só que na guerra não tem moralidade, na guerra não tem justiça, certo? Então, mesmo que atribua essas coisas aos personagens, É justamente essa visão ahistórica, ou simplesmente anacrônica, né? Que faz com que a gente perca a noção da perspectiva real da coisa toda. Onde é situado pela classe dominante que o invasor civilizador, ele é bom, e o nativo, ele é o selvagem e ele é mau, certo? Então, essas introduções desses dois caras, Rogério de Campos e João Sasturain, são providenciais para dar essa perspectiva ao leitor, né? Que na guerra não tem justamente justiça, não é aquela coisa de filme, né? Não é aquela coisa de romance, né? É um negócio realmente cruel e visceral, né? Fecha o ciclo das histórias, né? A Espera, que é uma história sobre vingança, né? O ciclo das histórias que se passam nos pampas argentinos. Porém, ainda vai ter uma história, certo? Mas duas histórias nesse gibi, inclusive esse A Espera, ele acaba de uma maneira um tanto inusitada. E na última parte, ele vai ter uma história chamada O Amigo, que se passa na década de 20, do século 20, certo? Em meio à Revolução Zapatista no México. História bastante humana, eu diria, né? Bastante tocante. E a Argélia, 1959, que é mais daquele retrato cru e visceral de uma guerra, né? Uma guerra colonial, né? A Argélia, antiga colônia francesa, mostrando toda a fraternidade, igualdade e liberdade que os franceses delegaram às suas colônias, né? São retratos, né? Bem cruz e viscerais, sem gramulização e sem espetáculo, eu diria, certo? Um gibi muito bom. A arte do Brecha, ele é bem legal. Aparece uma litografura, né? Aparece uma litografura dos lados da literatura de Cordel. Achei muito bacana, certo? E muito bom esse livro, velho. Muito bem mesmo. Bom mesmo. O Henrique Brecha publicou esse material entre 72 e 76, fora da Argentina, que passava por uma ditadura brutal, e só foi trazido ao país dele 10 anos depois. Justamente retratando toda a violência, toda a marginalização e toda a pilhagem que foi feita com os nativos, né? Da região dos Pampos, os povos originários dessa região aqui da América do Sul. Isso tudo tem a ver com o imperialismo. Quem fala muito bem sobre esses temas teóricos são Domenico Lossurdo e Frans Fanon. Vale muito a pena ir atrás do material deles para poder conhecer. Eu só conheço através de vídeos na internet, mas fica aí a dica, certo? Material excelente da Veneta, né? Mais uma adição excepcional à grande gama de autores argentinos que está sendo publicado, né? Nesses últimos anos no Brasil. Recomendo bastante. Concordam, discordam, deem o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.